Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com essa furadeira Arnold, antiga, já saiu de linha, modelo bem antigo. O cliente falou que ela não liga mais. Eu abri, já tirei os parafusos, vou abrir ela, tá? Pra mostrar pra vocês o defeito. É uma ferramenta bem antiga, o mandril tá até com ferrugem, mas ele funciona, não precisa trocar o mandril, tá? Aí. Ó, eu abri ela aqui. Ela tá... Já de cara, já dá pra identificar o defeito, ó. Ó. Aqui. Aqui. Ó o induzido como é que tá, pessoal. Quebrado, ele quebrou uma lâmina e quebrou as escovas. Então aqui o serviço a ser feito é enrolar o induzido, porque novo não tem mais esse modelo, não fabrica mais, não tem mais reposição de peça. Então precisa enrolar o induzido e colocar o suporte, as escovas novas, tá? Se o campo também não tiver com defeito, aqui no teste do multímetro... É, como que você soube que era esse defeito, pras pessoas saberem também? Aqui não tem segredo, aqui tá de cara o defeito porque dá pra ver quebrado, ó. Ó, aqui vocês conseguem ver, ó. Assim que abre, você já vê que tá quebrado, ó. Aqui não teve necessidade de testar, porque já tá o defeito na cara. Ah, porque tá faltando a pecinha? Isso, tá quebrado uma lâmina, ó. Ah, faltando a lâmina, né? É, aí quebrou, ele estourou e quebrou as escovas. Então aqui não tem nem que precisar, não precisa nem testar. É esse daqui, né? É, o induzido, aqui, ó. Tá? Aqui, ó, tá faltando um negocinho. Isso, aí aqui agora vai ter que enrolar todo o induzido. Como ele não tem mais peça nova, não tem mais a posição de peça dessa ferramenta, vai precisar enrolar ele mesmo. Não tem como comprar outro. Ah, mas você vai fazer como? Você vai passar esse negócio aqui, aqui, é isso? Não, aí tem que levar pro pessoal que faz o enrolamento de motores e eles enrolam esse induzido aqui. Ah, sim. Tá? Esse é o defeito dessa ferramenta, tá, pessoal? Não tem como comprar outro induzido. Acho que é impossível conseguir achar um induzido novo desse aqui, porque é uma ferramenta bem antiga. E é só fazer a troca do induzido e ela vai voltar a funcionar, tá bom? O enrolamento pro cliente, ele vai gastar aqui em torno de uns 160 reais, mais ou menos, tá? E é isso aí. Próximas ferramentas eu vou abrindo, vou mostrando pra vocês, pra você descobrir os defeitos de cada marca, de cada modelo, tá bom? É isso aí, dá seu like e muito obrigado a todos. E é isso aí.